De acordo com o segundo levantamento de safra de grãos 2020-21, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, nesta terça-feira, o Brasil deverá alcançar a produção de 268,9 milhões de toneladas de alimentos, o que representa 11,9 milhões de toneladas, ou 4,6%, a mais do que a temporada de 2019 e 2020. Em relação ao volume estimado no mês passado, houve aumento de 269 mil toneladas. Com esse resultado, o Brasil caminha para bater um novo recorde. E a nova estimativa considera a recuperação da produtividade das culturas da soja e do milho da primeira safra. Apesar do atraso das chuvas neste ano, os produtores aceleraram o ritmo e até a última sexta-feira o plantio alcançava 55% da área estimada, contra 56% no mesmo período da safra passada. Em transmissão ao vivo pelo YouTube, profissionais e especialistas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apresentaram os dados para o ano que vem. Um esforço muito grande no setor, sobretudo nesse ano em que tivemos essa situação disruptiva com a Covid, mas a dinâmica do setor não foi prejudicada. Nós estamos vendo aí fatores que têm ajudado e agora estamos vendo a questão climática que vai ser fundamental na condução dessa safra. Mas tudo indica, pelos números que nós estamos vendo aí, pela situação climática, que as condições estão razoáveis e com perspectiva de que tenhamos, de fato, esse crescimento aí de safra chegando a quase 270 milhões de toneladas. Outro fator que contribui para o recorde é o aumento na área plantada. Esse ano, a previsão é de que sejam cultivados 67,1 milhões de hectares, 1,8% a mais que na safra passada. Isso faz com que a área plantada também seja recorde. A produção de soja deve alcançar 135 milhões de toneladas, confirmando, mais uma vez, o país como o maior produtor mundial da oleaginosa. A área de cultivo está estimada em 38,2 milhões de hectares. A safra total de milho para o ano que vem também deverá ser a maior da história, com produção estimada em 104,9 milhões de toneladas, colhidas em 18,4 milhões de hectares. Quanto à produção de feijão, somando-se às três safras, a estimativa é de 3,1 milhões de toneladas, com área total de 2,9 milhões de hectares. É verdadeiro dizer que as condições futuras de clima são favoráveis para as safras e também que não são, porque depende muito da região. Como eu comentei em relação às condições já nesse curto espaço de tempo, nos chama a atenção a região sul do país, a gente segue acompanhando de perto, porque a previsão é de chover, mas chover muito pouco, numa região em que a gente já tem umidade de solo baixa, mas para outras regiões, e aí eu cito esse cinturão do centro-oeste, pegando ali parte do Triângulo Mineiro e também de São Paulo, que produz grãos, é que as condições climáticas são de boas chuvas agora e temperaturas mais amenas nos próximos dias, consequentemente favorecendo a produção dessas regiões. Em Minas Gerais, o plantio está avançado, com a retomada recente das precipitações. A projeção é de aumento na área plantada, em comparação com a safra anterior, alcançando 127,9 mil hectares, um aumento de 5,3%. A soja, a gente já plantou 50% da área em Minas Gerais. Um destaque importante é que a gente tinha uma intenção de redução de área de soja, inclusive, em Minas, principalmente por causa das incertezas climáticas, como o volume de chuva começou a voltar agora em outubro e as previsões agora em novembro é de maiores volumes de chuvas ainda. Essa previsão, ela tendeu agora para aumento, o Estado deve ter um aumento na área semeada de soja e a gente precisa continuar acompanhando o andamento do clima, principalmente porque a gente olha para a segunda safra, como é que vai ser a janela de plantio para essa cultura. Mas, de modo geral, aumento de área para as principais culturas com produção superior à safra passada. De acordo com o Ministério da Economia, o Brasil exportou 241,2 mil toneladas em outubro, volume 51,8% superior às exportações no mês passado. Os percentuais já comercializados das safras 2019-2020 e 2020-2021 chegam a 84% e 44%, respectivamente. No mesmo período no ano passado, esses percentuais eram 85% e 48%, respectivamente. Ou seja, apesar da pandemia, o ritmo de comercialização antecipada é considerado positivo. Apesar de que, no momento, temos algumas dificuldades em virtude do dinamismo da exportação e do aumento do consumo, mas são pontos fora da curva que serão corrigidos com esta safra que a Conab está anunciando, de números muito favoráveis. Apois dupl�� smashed